E aí pessoal, Molas aqui na área, só pra dar um recadinho rápido. Esses dias estão sendo bem movimentados, primeiro pelo nascimento de Apolo, igual já coloquei lá no Instagram. Tá tudo certíssimo com ele, saúde top ali, dormindo bem, alimentando bem essas coisas, tudo normal. Mas, coincidentemente, eu fui sorteado de pegar chikungunya aqui no surto que tá rolando aqui em Montes Claros. Então eu tô meio baqueado esses dias, já tem uns três dias que eu devo estar com chikungunya. É, eu acho que é. Acho que hoje é o quarto dia, talvez. E por isso que eu dei um stopzinho, né, uma parada temporária na série lá da Rui Lopes, por exemplo. Ou no acompanhamento do Tata Steel. Mas vamos ver se amanhã ou depois de amanhã, se eu já estiver um pouco melhor. Eu volto a gravar os vídeos aí sobre os tópicos, mas tá dureza. É, chikungunya parece que eu... A sensação no corpo é que eu joguei futebol e bateram tudo, né. Mas, tirando isso aí, tirando a dor no corpo, pelo menos não tem dor de cabeça, não tem, sei lá, outras coisas assim. Só a dor no corpo mesmo. Mas isso aí já tira muita energia, por exemplo, pra fazer as coisas, né. Então, até mesmo cuidar de Apolo, eu fico um pouco impossibilitado. Ainda bem que minha sogra tá aqui ajudando. Então é isso aí. Vamos ver se amanhã eu tô melhor e aí já gravo uns videozinhos aí. É nóis! Tchau, tchau.